Porque meu pé se faz tão presente com as dores que eu sinto nele. Não consegue dizer que não faz parte do teu corpo, né? Sim. Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com uma paciente aqui. Ela fez um procedimento de cantoplastia muitos anos atrás. Acho que tu era criança, né? Sim. E ela tem essa separação na unha, né? Em função do trauma do procedimento. Então, eventualmente, ela tem que dar uma limpadinha aqui. Porque essa pele ficou muito sobreposta na unha. Mas o grande problema não é essa lateral. É essa daqui, dessa vez. A paciente mesmo que corta em casa, pra tentar se aliviar. Só que aí fica muito tempo dolorido, né? Então, fazem dois dias que foi mexido aqui. Vamos tentar aqui diminuir essa... Tá começando um granuloma. E a paciente é bem sensível. Eu tô com muita calma. Pra que ela não sinta dor. Mas antes, se tu é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Dói? Dói? Ótimo. Eu vou ir bem devagarinho. Qualquer coisa, tu me avisa, tá bom? Só tem uma pontinha aqui. Não é muito, tá? É só aquela esquilinha que nós vamos remover. Tá. Não vai ser até embaixo, então? Vamos... Só tirar aquilo que tá fincando. Aham. Agora tudo é... Pronto. Olha lá de onde vem lá de baixo, ó. Deixou uma pontinha lá embaixo. Pronto. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, ó, essa é a espícula que tava lá dentro. Muito dura. É, tanto que eu não consigo tirar tudo. Tu é super sensível, imagina. Aqui já tava iniciando um granuloma por causa dessa ponta. Hum, tá? Hum. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Olá pessoal, então o retorno da paciente. Tchau. 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 E aí